O evento foi realizado em parceria com a Comissão de Saúde e com a Escola do Legislativo. O objetivo era debater a situação da enfermagem obstétrica no Estado e o panorama atual das políticas públicas voltadas à saúde da mulher. Durante os dois dias do encontro, foram realizadas várias palestras e oficinas, abordando temas como reanimação neonatal e parto domiciliar planejado. Os participantes e organizadores avaliaram positivamente o evento. O evento superou as expectativas, tanto em número de participantes, quanto também na qualidade das apresentações, das conferências. A gente vem discutindo já há algum tempo o papel do enfermeiro obstetra, na atenção às mulheres, na saúde da mulher, e esse evento tinha esse objetivo. E eu acho que esse objetivo foi cumprido. A deputada Ana Paula Lima, do PT, também participou do encontro. Santa Catarina deu mais um avanço, já é vanguarda, aonde instituiu a primeira comissão de parto domiciliar no nosso Estado. Então, acredito que isso aqui é inovador e é promissor, e vai ser exemplo para o Brasil, principalmente no empoderamento das mulheres, e as mulheres que querem ser mãe, as mulheres gestantes, poderem decidir aonde querem que os seus bebês nasçam. Então, eu acho que isso aqui é um avanço.